Salve a Calunga, salve a encruzilhada, Larô, Exô, Exô, Jirá, Jirá, Jiré, Ó bom Senhor, me dá licença para meu eixo passar, ó bom Senhor, me dá licença para meu eixo passar, E ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças para este terreiro, E ele é um eixo guerreiro, vem trazendo forças para este terreiro, Lá na beira de um caminho, este gonga tem segurança, Lá na beira de um caminho, este gonga tem segurança, Na porteira tem vigia, meia noite o galo canta, Na porteira tem vigia, meia noite o galo canta, É lua cheia, na calunga uma voz me chamou, É lua cheia, é lua cheia, na calunga uma voz me chamou, Ouvi uma gargalhada no clarão, da madrugada um eixo se aproximou, Me dê a mão, vem ouvir os meus lamentos, acabar com a minha dor, afastar meu sofrimento, Eixo, vem mostrar o meu caminho, quem carrega, tranca, ruas, nunca vai ficar sozinho, Me dê a mão, vem ouvir os meus lamentos, acabar com a minha dor, afastar meu sofrimento, Eixo, vem mostrar o meu caminho, quem carrega, tranca, ruas, nunca vai ficar sozinho, Oi, corre, corre, encruzilhada, seus sete encruzais já chegou, Oi, corre, corre, encruzilhada, seus sete encruzais já chegou, Oi, da porteira, da calunga virá, Oi, do lado de marapô, Oi, da porteira, da calunga virá, Oi, do lado de marapô, Panela de barro com azeite de dendê, Panela de barro com azeite de dendê, Ela é de chulalu, é de lalu a laruê, Panela de barro com azeite de dendê, Panela de barro com azeite de dendê, Ela é de chulalu, é de lalu a laruê, Ela é de chulalu, é de lalu a laruê, Ouvi galo cantar, meia-noite na calunga, Ouvi galo cantar, meia-noite na calunga, Ele é de chulalu, é de lalu a laruê, Ele é de chulalu, é de lalu a laruê, Eu amei alguém, mas esse alguém, Já não ama ninguém, mas eu amei, Eu amei alguém, mas esse alguém, Já não ama ninguém, Eu amei o sol, eu amei a lua, Na encruzilhada eu amei seu trancarroa, Eu amei o sol, eu amei a lua, Na encruzilhada eu amei seu trancarroa, Ninguém pode comigo, eu posso com tudo, Lá na encruzilhada ele é seu eixo veludo, Ninguém pode comigo, eu posso com tudo, Lá na encruzilhada ele é seu eixo veludo, Eu vi homem sentado no baixo da amendoeira, Eu vi homem sentado embaixo da amendoeira, Era osso só, era eixo caveira, Era osso só, era eixo caveira, Portão de ferro e cadeado de madeira, Portão de ferro e cadeado de madeira, Na porta do cemitério é eixo caveira, Na porta do cemitério é eixo caveira, Firmar seu ponto na folha da bananeira, E caveira, E caveira, Firmar seu ponto na folha da bananeira, Quando o galo canta é madrugada, Com eixo na encruzilhada, Com eixo na encruzilhada, Batizado contender, Eu rezo uma oração sempre pra frente, Ela quer se a chama ardente, Que meixo, Alarue, Eu ouço a gargalhada de trancarruas, O caveira é o enviado dos quatro cantos da rua, É ele quem comanda o cemitério, Catacumba tem mistério, Seu feitiço tem axé e caveira, E caveira, Firmar seu ponto na folha da bananeira, E caveira, E caveira, Firmar seu ponto na folha da bananeira, E na calunga quando ele aparece, E credo em cruz, Eu rezo o prece para Exu, Dono da rua, E creio na força desse momento, E firmo meus pensamentos nos quatro cantos da rua, E peço a ele que me proteja onde quer, Que eu esteja nesta longa caminhada, Mas eu confio em sua junta verdadeira, Ele é Exu caveira, Senhor da encruzilhada, E caveira, E caveira, Firmar seu ponto na folha da bananeira, E caveira, Fermo em seu ponto na folha da bananeira, E poeire, E poeira, E poeira, E poeira, Olha embaixo da bananeira, só Exu Caveira Embaixo da bananeira, só Exu Caveira Estava curiando na encruza, quando a banda me chamou Estava curiando na encruza, quando a banda me chamou Exu na encruza é rei, no terreiro ele é doutor Exu vem se demanda, Exu é marabu Exu vem se demanda, Exu é marabu Salve Exu, rei da encruzilhada, numa banda sem Exu Não se pode fazer nada Em cima daquela mesa, tem sete facas cruzadas Salve Tranca Ruas, salve sete encruzilhadas Em cima daquela mesa, tem sete facas cruzadas Salve Tranca Ruas, salve sete encruzilhadas Vocês estão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina Vocês estão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina Oie é uma casa que tem amor Uma casa que tem amor Aonde mora Zé Pilintra Seu terno branco, sua bengala Seu terno branco, sua bengala Na encruzilhada, na encruzilhada, com a qua 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 Eixo da risada Na encruzilhada, com a qua 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 Eixo da risada O Zé, quando for para a lagoa Toma cuidado, com o balanço da canoa Ô Zé, quando for para a lagoa Toma cuidado, com o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Santo Antônio de Pemba Ele é filho de Pemba Ele é filho de Pemba Ele é filho de Pemba Mas como caminhou, mas como caminhou, mas como caminhou, Santo Antônio de Pemba, como caminhou. Santo Antônio de Batalha, faz de mim trabalhador. Santo Antônio de Batalha, faz de mim trabalhador. Corre, gira, pomba, gira, tranca a rua e marabou. Corre, gira, pomba, gira, tranca a rua e marabou. Santo Antônio de Batalha, faz de mim trabalhador. Corre, gira, pomba, gira, tranca a rua e marabou. Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de fé. Ela parou e leu minha mão e disse-me toda a verdade. Eu só queria saber aonde mora, bomba, gira, cigana. Deu meia noite, a lua se escondeu. Foi lá na encruzilhada, eu vi uma gargalhada, bomba, gira, apareceu. Alarue, 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 alarue. Foi lá na encruzilhada, eu vi uma gargalhada, bomba, gira, apareceu. Alarue, 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 alarue. É mojubá, é mojubá, é mojubá. É a cigana quem tem fé, nessa cigana é só pedir que ela dá. Alarue, alarue, alarue. É mojubá, é mojubá, é mojubá. É a cigana quem tem fé, nessa cigana é só pedir que ela dá. Olha a Maria caminhando na calçada. Ela gira de noite até altas madrugadas. Quem não conhece, sua ponteira e seu cigarro. Sou arroz e seu marafo, que me via a cada passo. Ela caminha sob o fogo, se quiser. Ela abre qualquer gira pra salvar filhos de fé. Ela é a Maria, entre as Marias. E se eu faço lá, vai bambu. Olha a Maria mulambo. Tata mulambo. Ela mereceu ganhar. Ganhar o que ganhou. Tata mulambo. Ela mereceu ganhar. Ganhar o que ganhou. Foram sete rosas na calunga. Sete marafos e uma saia de citim. E como tudo isso não bastasse, Ela ganhou uma coroa de agotô. Adotou meu pai, adotou meu senhor, Adatou o meu senhor, Adalmo lambou mereceu o que ganhou. E ganhou... Adotou meu pai, adotou meu senhor, Adalmo lambou mereceu o que ganhou. Padilha, oh, oh, Padilha, oh A pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Padilha, oh, oh, Padilha, oh A pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Com sua saia, sou a rosa no cabelo Como é bonito ver a Padilha no terreiro Com sua saia, sou a rosa no cabelo Como é bonito ver a Padilha no terreiro Abre a roda, oh, e deixa a Maria Padilha trabalhar Oi, abre a roda Abre a roda, oh, e deixa a Maria Padilha trabalhar Quando ela vem, ela tem peito de aço Ela tem peito de aço e o coração de um sábio Quando ela vem, ela tem peito de aço Ela tem peito de aço e o coração de um sábio Foi em assar quem te deu força Rainha de quem tem fé Foi em assar quem te deu força Rainha de quem tem fé Vamos saravar, oi Maria Padilha, que mulher Vamos saravar, oi Maria Padilha, que mulher A bomba gira no alto de uma ladeira Ela pulava em cima de uma fogueira A bomba gira no alto de uma ladeira Ela pulava em cima de uma fogueira Ela pulava, dava uma gargalhada Amarrava os inimigos na barra da sua saia Bomba gira ganhou garrafa de marafa E levou pra capela pro padre Benzer Entregou pro sacristão na batina do padre A sua capa tem mistério Mas ela é a bomba gira do cemitério Se a sua capa tem mistério Mas ela é a bomba gira do cemitério Mas ela é loura de olhos azuis Mas ela mora no cruzeiro de Omulô Mas ela é loura de olhos azuis Mas ela mora lá no cruzeiro de Omulô Eu passei no cemitério Às onze horas do dia Os homens davam boa noite As mulheres davam bom dia Eu passei no cemitério Às onze horas do dia Os homens davam boa noite As mulheres davam bom dia Zum, zum, zum O cemitério tremia Zum, zum, zum Sete catacumbas sorria Zum, zum, zum O cemitério tremia Zum, zum, zum Sete catacumbas sorria Quando passar Na porta do cemitério, moço Pois não se esqueça De olhar pra trás Quando passar Na porta do cemitério, moço Pois não se esqueça De olhar pra trás Você vai ver Uma moça vestida de negro moço Ela é Maria, Maria Salve as Marias Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Salve as Marias Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria É uma casa de pombo É de pombo É de pombo Girar Era uma casa de pombo É de pombo Girar Olha a talaiade Pomba Gira, eixo Maraboa Boiá Olha a talaia de bomba, gira, eixo Maraboa Boiá Larou, eixo Eixo, eixo Gira, gire Eixo pisa no toco, eixo pisa no galho Galho o balanço, eixo, não cai, ô canga Eixo, eixo pisa no toco, de um galho só Deixa eu pisar no topo, hoje é um galho só Claro Deixa eu girar Auei, olha a pomba, girei, olha a pomba, gira Auei, olha a pomba, girei, olha a pomba, gira Auei, olha a pomba, girei, olha a pomba, gira Auei, olha a pomba, girei, olha a pomba, gira Larô Eixo Eixo Gira Girei Larô Eixo Eixo Gira Girei Eixo 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 Eixo